Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Guilherme Rezende e começa agora o Idoso em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O regulamento que está completando 21 anos é fundamental para a manutenção do direito das pessoas na terceira idade. É verdade, Diva. Ele é um grande passo da legislação brasileira, dando o devido cuidado que as pessoas idosas merecem no processo de envelhecimento. O Estatuto teve origem em um projeto de lei de 1997 apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT, na época deputado federal. Com a aprovação na Câmara e no Senado, o Estatuto da Pessoa Idosa foi sancionado pelo presidente Lula em 1º de outubro de 2003, data em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Que interessante, Guilherme. Muitas vezes, quando se fala do Estatuto, as únicas coisas que vêm à mente são a fila preferencial, as vagas reservadas de estacionamento e a gratuidade nos ônibus. Porém, é bem mais do que isso, já que ele busca garantir os nossos direitos em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência social e habitação. Alguns dos benefícios não tão conhecidos garantidos pelo Estatuto são a preferência na restituição do imposto de renda, prioridade no julgamento dos processos judiciais e direito ao acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares. Além de proteção contra aumentos abusivos nos planos de saúde e preferência à nomeação em concursos públicos nos casos de empate com candidatos mais jovens. Todos esses direitos, Guilherme, são muito importantes para nós, idosos, neste tópico. Um dos artigos do Estatuto obriga meios de comunicação, como emissoras de rádio e televisão, a divulgarem com frequência informações sobre o processo de envelhecimento, mas isso não acontece. A divulgação do conteúdo do Estatuto não é uma das melhores. Tanto pessoas na terceira idade quanto o restante da população muitas vezes não têm acesso às informações. Pois é, Guilherme, o artigo terceiro do Estatuto da Pessoa Idosa diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a pessoa idosa com uma absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde e alimentação, à educação, à cultura, aos esportes, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, Sandra Rabelo, comenta sobre a responsabilidade de informar a população sobre o processo de envelhecimento. A obrigação primeira fica com quem? Com a família. Olha só, a família é que tem que ser aí obrigada a se organizar para cuidar de uma pessoa idosa com uma síndrome demencial, por exemplo, né? Ou com doenças degenerativas do processo de envelhecimento. Essa família não está em momento nenhum aparelhada, nem tem domínio sobre aquela patologia para que ela se organize internamente e passe a cuidar dessa pessoa idosa. A chegada de uma pessoa à velhice faz com que mudanças de papéis de cuidado ocorram e há expectativa de que os filhos assumam esse posto. O conceito se chama responsabilidade filial e ele é baseado em um padrão cultural relacionado à ideia de que esse é um comportamento socialmente esperado dos filhos. Isso reforça a importância do preparo familiar no cuidado e a responsabilidade do poder público de fornecer acesso a estas informações. Sandra Rabelo critica a falta de efetividade dos conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa idosa e do poder público na conscientização da sociedade acerca dos direitos da terceira idade. E o poder público o que que faz? Fica no final do texto tranquilo porque não é provocado em nenhum momento, nem pelo conselho, nem pela própria sociedade, né? Então significa que existe um hiato aí em relação aos direitos e a implementação desses direitos e também a conscientização da nossa população sobre o processo de envelhecimento que é natural, gostaria de ressaltar. A crítica da Sandra é muito acertada. É responsabilidade do poder público conscientizar a população sobre os direitos durante o envelhecimento. Por outro lado, existem diversas leis que colocam o idoso como um dos segmentos de atenção prioritária. A política nacional do idoso, a lei orgânica da assistência social e a lei orgânica de saúde são algumas delas. É verdade, Diva. A lei orgânica da assistência social, por exemplo, estabelece em seu segundo artigo que a assistência social tem entre seus objetivos a garantia de um benefício mensal de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso que não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Que legal, Guilherme! O serviço social é uma área importante para a manutenção do nosso direito como pessoa idosa, de acordo com o texto. Serviço social na terceira idade, uma práxis profissional de Deise Souza. O serviço social na prática com o idoso tem apenas um grande desafio, conscientizar sobre a dignidade do idoso garantindo seu lugar numa sociedade que tende a esquecê-lo por estar centrada na lógica do consumo, logo engajada apenas em torno da população economicamente ativa. Dessa forma, o Estatuto da Pessoa Idosa é uma ferramenta importante no trabalho do assistente social quando se fala do cuidado do idoso e sobre sua conscientização dos seus direitos. Vale destacar que o profissional deve trabalhar de maneira articulada com outras esferas da política pública, como a saúde e a previdência social, que dispõe de serviços e benefícios específicos para as pessoas idosas, tanto no âmbito da proteção social básica, quanto no da proteção social especial. O trabalho dos assistentes sociais é muito importante mesmo, Guilherme. Muitas vezes, as famílias não têm condição de cuidar do idoso por conta própria. Outro ponto importante, quando se trata do Estatuto da Pessoa Idosa, é a percepção do processo de envelhecimento e da terceira idade por parte do Estado. Esse é um ponto muito intrigante, Diva. Nas minhas leituras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, eu me deparei com um texto que trouxe uma reflexão importante. No artigo Avelice no Estatuto do Idoso, de José Esterza Justo e Adriano da Silva Rosendo, os autores analisam a legislação, abordando como as temáticas autonomia, carência, cidadania, dependência, fragilidade, realização e tecnologias de diferenciação são abordadas nela. Interessante, Guilherme. E o que eles dizem? Então, Diva, um dos tópicos importantes que os autores abordam é como o Estatuto da Pessoa Idosa trata a velhice como uma condição de fragilidade e um estado de passividade e incapacidade frente às complicações da vida. Além disso, eles ressaltam que a fragilidade é a categoria mais referenciada no texto da legislação, reforçando o estigma de que a terceira idade é um momento da vida marcado por imagens de um corpo fraco, debilitado, limitado e adoecido. A coordenadora de extensão do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ, Sandra Rabelo, fala sobre o preconceito que a sociedade tem a respeito da terceira idade. Infelizmente, envelhecer no Brasil ainda é um problema, né, considerando que a sociedade não entendeu que envelhecer é um prêmio, é um ganho e considera como um prejuízo, um castigo. Só que assim, as pessoas querem viver mais, mas elas não querem passar pelo processo de envelhecimento, isso não existe. Para que a gente possa viver mais, é necessário que a gente tenha uma boa velhice, né? E nesse aspecto, a sociedade ainda tem um preconceito muito enraizado contra o envelhecimento, associando muito o envelhecimento a doenças, né, associando o envelhecimento à falta de atividades, né, ao isolamento, e não é bem assim. É verdade, Guilherme, o etarismo ainda é um grande problema quando se trata do cuidado da pessoa idosa, Segundo a definição de Paul Moret, no texto Ageísmo Negativo e Positivo, em tradução livre, o etarismo é qualquer prejuízo ou discriminação contra ou a favor de uma faixa etária. É o tratamento negativo e inapropriado de membros daquela faixa etária. Para o aposentado Wagner Santos, de 76 anos, o preconceito passa de maneira despercebida. Não é incomum. A ideia do etarismo, né, e ela vem muito velada, essa é a grande verdade, ela acontece a cada instante. Quando eu sou uma pessoa, assim, de muita decisão, às vezes eu não noto determinadas atitudes do outro de menosprezo. Porque como eu tenho, assim, uma autoestima muito grande, às vezes você nem observa uma fala ou alguma coisa assim. É sempre difícil lidar com preconceito. Para enfrentar isso, as pessoas precisam se informar mais sobre os assuntos para poderem desconstruir os estereótipos negativos. Dessa forma, o Estatuto da Pessoa Idosa aparece como uma proteção desses direitos para os idosos. Wagner comenta sobre a importância de disseminar informações sobre o processo de envelhecimento. Na minha opinião, isso é importantíssimo. Porque o que acontece? É muito comum que o cidadão, principalmente as pessoas com menor escolaridade, e essas pessoas normalmente não têm, digamos assim, aquela coisa da busca pela informação. Elas não sabem de direitos que são inerentes, que são direitos realmente dela, e perdem a possibilidade de exercê-los. É verdade o que diz o Wagner. Quanto mais pessoas cientes, mais dos seus direitos garantidos e defendidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa podem ser respeitados. Cabe ao Estado melhorar o acesso a essas informações para toda a população, não apenas à terceira idade. Então é isso, pessoal. Nosso programa chegou ao fim. E foi ótimo bater esse papo com você, Guilherme. Um abraço. O prazer foi todo meu, Diva. Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco Produção Rádio ERG Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE E até o próximo Idoso em Foco Aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma